A solenidade que marcou a assinatura da Ordem de Serviço para a Reforma e Readequação da Estação Ferroviária de Caxias, hoje Instituto Histórico e Geográfico de Caxias, ocorreu no auditório do próprio Instituto. O superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Maranhão, Maurício Itapari, fez questão de vir a Caxias para o ato que dá início aos trabalhos. Os recursos para a execução da obra são do Fundo de Direito Difuso do Ministério da Justiça, que foram destinados ao IFAM e repassados à cidade de Caxias. A obra de restauração da Estação Ferroviária de Caxias será executada em 24 meses. Área para apresentações culturais, exposição, teatro com 375 lugares, mais seis lugares para pessoas com deficiência e três para pessoas obesas, área educacional, ampla biblioteca, laboratório de restauração e digitalização de documentos, dentre outros espaços de sociabilidade. É algo que realmente faz bater o coração mais forte, né? Primeiro, por ser caxiense. Segundo, por ser professora de geografia, tendo um espaço já dedicado ao desenvolvimento do conhecimento da geografia caxiense. Caxias cresce cada dia mais e o Instituto é um local de pesquisa, é um local de pesquisa, de investigação, de divulgação da história e dos saberes da cidade. Aqui, Caxias, é a terra do maior dentista do Brasil, aqui é a terra do maior dramaturgo negro do Brasil, aqui é a terra de quem criou a bandeira do Brasil, aqui é a terra de autor de diversos do hino brasileiro, aqui é a terra de quem criou o Ministério da Agricultura, aqui é a terra de tantos nomes que fizeram esse país crescer. Porque aqui será um aparelho público de interesse coletivo, poder público, a sociedade civil organizada e, sobretudo, o povo caxiense, que é o grande contemplado com essa obra. O momento de glória marca também o esforço conjunto de entidades e entes federativos, a exemplo do Instituto Histórico e Geográfico de Caxias, da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Adjunta de Turismo, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e do Governo Federal. Mais uma grande obra na administração do prefeito Fábio Gentil, dessa vez o bairro da Galeana, contemplado aqui com um complexo cultural de primeiro mundo. E, como um sonho puxa outro, a gente começa agora a lutar para ter a linha de ferro de Caxias até Engenho d'Água, com uma locomotiva puxando três vagões que vão ser usados para incrementar o turismo da cidade. Sete longos anos nós esperamos nesse momento. Mas chegou e não há por que chorar, nem reclamar das dificuldades. Ao contrário, cada dificuldade é um desafio a gente vencer. E nós vencemos todos os desafios e venceremos todos os que vieram lá depois. Com o apoio de vocês, da imprensa, que nós precisamos da imprensa, da televisão, de todos.